E aí pessoal, beleza? Nesse tempo de pandemia, eu tô querendo saber de vocês, a galera que faz evangelismo na rua, que vai pra rua, que tem umas plaquinhas, abraço grátis, que faz panfletagem. Eu tô querendo saber a opinião de vocês, como vocês estão fazendo, se o grupo de vocês estão parado, se criar alguma estratégia nova para evangelismo, porque nós, como igreja, a gente não pode parar, a gente tem que continuar invadindo as ruas, tem que continuar pregando o evangelho. Então eu queria saber a opinião de vocês, dessa estratégia, como a gente não tá entregando mais panfleto, foi criado, a gente teve uma iniciativa de uma ideia, de criar esse cartaz aqui, com esse perfil, nos conte aqui. Como a gente não tem entregado o papel, a gente tá levando as pessoas na rua, a entrar no seu celular, nesse QR Code, que é onde tem as informações, o que nós queremos com isso? A gente quer saber a opinião das pessoas, como as pessoas estão passando nesse tempo de pandemia, como que está o isolamento em suas casas, com as crianças, tem pessoas perdendo os empregos, famílias desesperadas, a gente tá querendo saber a opinião das pessoas. Então, como é essa ação? Nós fizemos esse cartaz, criamos o QR Code, criamos esse endereço no Instagram, arroba nos conte aqui. Então a pessoa que chega com esse cartaz, pega o seu celular, vem no QR Code, vem no QR Code e ali ela acessa, acessa a informação do Instagram. Então ela vai direto, ela vai direto pra página que nós criamos no Instagram. Então é muito simples, muito fácil. Olha só, acessou o QR Code e já vai direto pra nossa página que a gente criou no Instagram. Então a gente tá querendo saber a opinião de vocês, como vocês estão fazendo. Vamos trabalhar junto em prol do reino de Deus. Vamos continuar, não vamos parar de evangelizar nas ruas. Deus abençoe o grupo de vocês e queremos saber a opinião de vocês. Tá bom? Deus abençoe e até mais.